O que é a Universidade de São Paulo? 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 O que é o movimento que não estava tanto organizado, não tinha representatividade, tinha grande quantidade, era o estado que mais ocupadores tinha no país, mas não tinha uma organização. Depois, com uma redução do número de 70 para 30, aí houve a necessidade de organizar um pouco e criar essa instituição. Já existe em outros locais aqui, já tem a sua, a sua, a sua, a sua, a sua, a maioria dos estados já tem as suas redes de organização. Bom, eu vim de falar um pouquinho com vocês a respeito do papel do empreendedorismo na inovação, na tecnologia, até aproveitando um pouquinho as características da nossa marca e região. Toda vez que um micro ou um pequeno empreendedor, seja ele de base tecnológica ou não de base tecnológica, ou que venha de fora, ou que saia das universidades, dos centros de pesquisas, ou que a gente tem uma ideia e quer transformar essa ideia em um produto ou em um serviço para depois se transformar isso em uma empresa, ele leva em consideração alguns aspectos, até mesmo para abrir para São Carlos. São Carlos tem sido, ultimamente, uma vitrine onde as pessoas acabam discutindo muitas características de São Carlos. Como já sabe, São Carlos é a vitória da tecnologia, ok. Mas algumas pessoas levam em consideração também algumas questões de infraestrutura. E começam, muitas, muitas empreendedores de métricos que têm vindo para São Carlos, eles têm levado um pouquinho em consideração a infraestrutura também, que o interior acaba oferecendo para que eles possam trazer as suas unidades. Nós acabamos de receber em São Carlos, uma empresa de tecnologia e de informação de São Paulo, que acaba de alugar um andar inteiro do Triad, ali ao lado do shopping, e levou muito em consideração, eu tive isso porque eu participei de uma parte do processo, nessa questão da infraestrutura que existe no mundo. Se nós levamos em consideração, partindo de Jundiaí, Campinas, Rio Claro, São Carlos e Verão Preto, nós temos um levantamento que foi feito com uma empresa de investimento chamada Trivela Investimento, e eles apontam um dado muito interessante onde essa parte que está no interior do estado de São Paulo, ela tem, ela tem, ela representa, na verdade, 13% do PIB do Brasil, ou seja, o interior paulista tem o PIB maior que a economia do Chile. Olha, ele salva as devidas produções, olha o que isso vem presente. Sem contar que, obviamente, a gente tem uma questão de aeroportos, muita gente pode falar assim, qual mais? Mas não são os aeroportos, existem os aeroportos, eles funcionam. Toda a questão de estradas, ferrovias, a parte fluvial, a parte de porto seco. Então, eles estão levando muito em consideração para, isso falando do ponto de vista de micro e pequenas empresas, empresas ou empreendedores que têm deixado as grandes capitais e vindo para São Carlos. Com relação a São Carlos, obviamente, esses indicadores, eu estou apresentando eles agora, mas provavelmente eles já estão desatualizados. Eu costumo brincar com esse indicador aqui, que nós temos hoje um PHD para cada 160 habitantes, ou seja, nós temos mais PHD do que policial por habitante. Então, é uma proporção extremamente importante. Além do que, pesquisadores, patentes, cursos de graduação, dois centros de pesquisas da Embrapa, duas universidades públicas, dois parques tecnológicos, duas incubadoras de base tecnológica. Então, isso acaba, de uma certa forma, atraindo um pouco a vinda dessas micro e pequenas empresas e o surgimento dessas micro e pequenas empresas. E uma questão interessante, que São Carlos, obviamente, quando encontrou a sua vocação ali, em meados de 1950, 1960, ele, obviamente, conseguiu construir ao longo desse tempo, até chegar a esse título de capital da tecnologia, ele conseguiu construir todo esse cenário que hoje, obviamente, ele desfruta. O número, existe um levantamento que está sendo finalizado aqui pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, do número de micro e pequenas empresas que acabaram migrando de outros estados e de outras cidades para São Carlos. Semana passada, a gente acabou tendo acesso aos números preliminares e eles são extremamente assustadores. Eles vão ser comparados com o número de micro e pequenas empresas que nasceram no mesmo período em São Carlos. É um estudo que deve ser publicado dentro dos próximos dias aí, para que todo mundo tenha conhecimento. E uma coisa interessante é que inovação e empreendedorismo são coisas que caminham juntos. Raramente a gente vai conseguir ver essas duas coisas separadas e é o que nós vamos começar a verificar agora. E aí entra a questão, pô, Marcos, inovação, inovação, inovação. Legal, mas o que é inovação? Quem poderia me ajudar aí com uma definição rápida, simples e objetiva? O que é inovação? Alguém me ajuda? Vai, o pessoal do fundão, dá aquela força para a gente, vai. O que é inovação? Estou falando de inovação no sentido geral, não é só de produto, processo, inovação de uma maneira geral. O que vem a ser inovação? Algo novo? Ok, quem mais? Tem algum corintiano aqui? Nessa hora não tem ninguém? Nenhum corintiano? Legal. Bom, eu fiz um levantamento com algumas micro e pequenas empresas dentro do CEDIN e perguntei a vários deles o que seria inovação para eles. E aí nós tivemos vários tipos de inovação. Eu tive primeiro essa inovação, que é a execução imperfeita do desconhecido. Alguém pode me traduzir? Essa foi uma definição dada por um empreendedor da área de biotecnologia. Para ele, inovação é a execução imperfeita do desconhecido. Aí eu perguntei para uma empresa que já estava em fase de graduação, ou seja, ela estava saindo da incubadora e indo para o mercado de trabalho. E ele me definiu inovação assim, que é a emissão de mais e melhores notas fiscais. Certo? Ele estava ganhando dinheiro, para ele inovação é, obviamente, o que ele definiu dessa maneira. Ou seja, e o empreendedor nessa história? Como é que fica? O empreendedor tem hoje o poder de equilibrar e desequilibrar o mercado. É onde tudo começa, onde todo esse processo começa. E aí eu gosto muito de partir um pouquinho para a área de tecnologia da informação, só para usar como exemplo. E aqui, essa foi uma publicação do Google Globo, e ele coloca um levantamento mundial que a cada um minuto, se a gente puder observar aqui, existe uma série de mídias sociais aqui, olha como a coisa é dinâmica. O YouTube, por exemplo, a cada um minuto, 600 novos vídeos são postados no YouTube. Dá para ter ideia da loucura que é isso? É um negócio absurdo, né? Tem um outro aqui que eu gosto também muito de citar, olha, a cada um minuto, 168 milhões de e-mails são enviados. São números, né? E esses números já estão defasados. Isso daí já era, já passou. Então, existe uma, tem um outro do Facebook aqui também, que muita gente utiliza, que eu acabei não encontrando aqui. Enfim, mas ele, ele, aonde ele está? A direita? Inferiores? Direito. Aqui, aqui. 695 mil mensagens postadas de Facebook. É um negócio, enfim, né? Absurdo. Bom, e voltando de novo, de novo no Facebook, né? A gente observa aqui, 850 milhões de usuários. E por que o Facebook? O pessoal conhece a história do Facebook? Pode acompanhar aí o filme, livro, como é que nasceu o Facebook? Ok? Facebook, na verdade, a gente considera ele como uma spin-off, nasceu dentro de uma universidade americana, né? E ele se tornou, o que é hoje, fruto de uma discussão de universidade, uma discussão acadêmica. Começou dentro da universidade. E ele tem hoje 850 milhões de usuários, 500 milhões de usuários dia, e 16% de todo o tempo, esse pessoal aqui está online. Isso. O que é? O que é? Obrigado.